A UFMS está com 11 vagas disponíveis para concurso público para professores em todo o estado. E as inscrições podem ser feitas até o dia 5 de fevereiro. Quem tem os detalhes pra gente é a Beatriz Benedetti. Estão abertas as inscrições para o concurso público para professores na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E as inscrições vão até o dia 5 de fevereiro exclusivamente pelo portal concursos.ufms.br. Os candidatos devem prestar atenção nos documentos solicitados no edital e fazer o cadastro deles em formato de PDF. São 11 vagas que foram distribuídas entre Campo Grande, Paranaíba, Três Lagoas e Nova Andradina. Aqui em Três Lagoas são 5 vagas para médicos, sendo uma para especialistas ou residentes em ortopedia, duas em cirurgia geral e duas em clínica médica. A taxa para fazer a inscrição é de R$ 250,00 e o valor estimado da remuneração é de mais de R$ 2.600,00 para professores auxiliares e mais de R$ 10.000,00 para professores adjuntos. E as provas vão acontecer entre o dia 14 e 17 de março. Obrigado. Obrigado.